O motorista da van foi, inclusive, indiciado por homicídio culposo quando não tem a intenção de matar. E quem vai explicar pra gente toda a dinâmica desse acidente e também a conclusão deste inquérito é o doutor Álvaro Castro... Doutor Álvaro, que é o delegado lá da Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito, que vai falar pra gente a respeito desse caso específico que aconteceu em março. Delegado, qual foi a conclusão de vocês? O motorista realmente estava errado naquele momento, mesmo o ciclista entrando na contramão lá da via? Sim, é verdade. Embora o ciclista tenha adentrado na avenida sem os cuidados necessários, e na contramão, a culpa concorrente... o motorista da van estava em excesso de velocidade. E a culpa concorrente não afasta a responsabilidade criminal. A perícia constatou que ele estava com a velocidade incompatível para o local. Isso quer dizer que se ele estivesse com uma velocidade menor, o acidente ou poderia ser evitado, ou a vítima estaria viva hoje. Exatamente. Segundo o plano diretor daquela avenida, a velocidade máxima ali era de 40 km por hora, e a perícia constatou que ele estava a 54 km por hora, aproximadamente. Isso demonstra claramente que devemos sempre obedecer as regras de trânsito, a lei de trânsito. Justamente elas foram criadas para evitar esse tipo de desastre, né? Exatamente. A via, como eu disse, era permitida a velocidade tão somente de 40 km, e a perícia constatou que ele estava acima dessa velocidade. Delegado, o crime aconteceu em março, mas a vítima, ela pode responder em liberdade? Sim, ela já está respondendo em liberdade. Nós concluímos e remetemos o procedimento ao Poder Judiciário. E esse caso também relata outros acidentes que aconteceram envolvendo veículos e também ciclistas, né? De formas até parecidas, porque às vezes a pessoa mora na região, tem o costume de sempre fazer esse trajeto, e acaba cometendo um erro como esse, né? É verdade. E fica aí o alerto que a culpa concorrente no direito penal não afasta a responsabilidade criminal do condutor do veículo. Como já foi dito, a velocidade ali era permitida só 40 km por hora, e a perícia técnica, que fez um trabalho brilhante, constatou que a van estava em uma velocidade superior. Esse caso também mostra que a delegacia está trabalhando, e que todos os casos contam ali com um aparato de profissionais para serem elucidados, né? É, exatamente. Delegado, agora aproveitando também o mês que nós estamos em comemoração ao trânsito, de conscientização no trânsito, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também pra gente a respeito do que está sendo feito pra evitar esse tipo de acidente no mês tão importante que é esse Maio Amarelo. Na verdade, o Maio Amarelo nasceu em 2014 e teve como finalidade mostrar para a sociedade o alto índice de morte no trânsito e de lesão corporal. Todos os departamentos que trabalham com o trânsito estão envolvidos nesse meio, fazendo campanhas de conscientização no trânsito. respeito e responsabilidade no trânsito. Delegado, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Inclusive, o doutor Álvaro está envolvido em outros acidentes que aconteceram e brevemente ele vai dar a resposta tanto para a sociedade quanto para a família dessas pessoas que foram vítimas, infelizmente, deste trânsito caótico que a gente vive aqui em Goiás. Silvia. O pessoal se prende tanto e com toda razão à questão de homicídios e tudo, e esquece o tanto de gente que morre no trânsito. Doutor, obrigada pela sua participação, Douglas. Obrigada pela sua participação.